Estou aqui com essa abençoada, que sou fã número um, que eu mudei para a minha casa, eu comprei o meu carro, eu escuto, escutava ela aqui, escuto, sempre choro. Manda uma palhinha para quem não está lembrado que é você. Te adorar é o que sustenta-me, de pé eu não vou, não. Você é louco, só que é o Espírito Santo vivo. O jovem MC Daniel, que vem se destacando no meio funk nacional, recentemente apareceu em um vídeo que circula pela internet, aceitando Jesus como Senhor e Salvador em célula de oração na qual estava participando. O cantor, desde então, vem usando as redes para falar de Deus com seus seguidores. Veja o momento em que o jovem aceita Jesus. MC Daniel nasceu na zona sul de São Paulo e se tornou um dos grandes nomes da música funk em 2022. Com uma história de superação, o cantor se lançou na música para enfrentar uma forte crise em sua vida pessoal. Desbaixo não nos atinge, porque quem não gosta de nós está podre por dentro. Outros tantos artistas da música secular também transitam pelo gospel e muitos até aceitaram Jesus como MC Daniel, mas ainda levam uma vida alheia aos caminhos do Senhor. A cantora mais recente que flertou com o gospel foi Simone, que ao encerrar a dupla sertaneja com sua irmã Simária, quase se entregou ao gospel, mas desistiu e seguiu no sertanejo. Ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus, se curado for, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus, eu não... Outra artista que também foi vista na igreja foi a cantora Jojo Toddinho, que foi vista frequentando uma igreja evangélica, mas logo desistiu e segue sua vida secular. Quando eu era do grupo dos adolescentes, o pastor do mundo se batizou. O pastor chegou para mim e falou assim, Jordana, você não vai se batizar? Sabe por que eu não quis se batizar? Eu falei na cara do pastor João. Pode perguntar para ele, eu falei, pastor, eu quero conhecer o mundo. Eu estou doida para ir para o bloco, estamos juntos em Bangu. E eu fui para o mundo. E eu fui conhecer o mundo. Eu não ia descer as águas, nem firmar um compromisso com Deus, para depois escarnecer o nome dele, não. Igreja não é desfile de moda. Igreja não é passarela, não é palco. Igreja não é isso. Eu fui criada dessa forma. Igreja não é brincadeira. Dando o momento que você firma um compromisso com Deus, você tem que cumprir. Eu não vou escarnecer o nome daquele que me livrou várias vezes. MC Daniel gravou um vídeo em suas redes sociais, no qual aparece ao lado da cantora Revelação Maria Marçal, que vem se despontando no cenário gospel. Em outro vídeo, o jovem apareceu pregando a palavra para os seus seguidores, onde muitos ficaram surpresos com a sua mudança de atitude. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e a sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo o nosso conteúdo. Veja agora o vídeo do MC Daniel testemunhando o nome de Deus em suas redes sociais. Estou aqui com essa abençoada. Tudo bem, gente? Fã número um, que eu mudei para minha casa, eu comprei o meu carro, eu escuto, escutava ela aqui, escuto, sempre choro. Manda uma palhinha para quem não está lembrado quem é você. Te adorar é o que sustenta-me, de pé eu não vou, não. Você é louco, só que é o Espírito Santo vivo, vivo. Eu estou parado, mano. Seja grato, seja grato por estar respirando. Conversa com Deus, mano. Tenta, pede uma luz, um caminho para Ele. E para para pensar que todo dia, todos os dias, quando você acorda, agora que você está vendo essa história, você consegue se aproximar mais do seu sonho, mano. Fazendo o que Deus vai achar bonito que você faça. Então para para... Pega uma brisa não, que para mim é real, mas tem gente que não acredita. Deus é Deus, mano. Ele é nosso pai. O que meu pai gostaria que eu fizesse, mano? Que nem eu tenho tatuado aqui, ó. O QDF, o que Deus faria? O que Deus ia achar da hora, mano? Deus ia achar da hora se eu fizesse isso aqui, né, mano? E quanto mais orgulho você dá para o seu pai, que é Deus, mais ele vai piquir. Como se tivesse um pai mesmo, tipo, faz um bagulho da hora, seu pai vai te dar um agrado. E Deus é Deus, tipo, que legal a forma que ele está falando de mim, agindo. Vou mostrar para ele que quanto ele marca...